Paz e luz, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te ilumine, amém. Eu quero abençoar o mês de outubro. O mês de outubro é um mês muito espiritualizado para o bem, onde as energias boas parecem estar no ar. Um dos melhores meses, mais produtivos e mais gostosos, de orar, fazer pacto, orações e montes, é o mês de outubro. O mês de outubro tem uma magia boa no ar. É o mês do empu, é o mês de festas judaicas, é o mês onde muitas pessoas fizeram pactos e votos com Deus. Então, o mês de outubro é um mês gostoso de se viver. E eu quero agora abençoar o seu mês, o nosso mês de outubro, e eu quero chamar você para orar comigo nesse mês de outubro, para Deus abençoar o nosso mês de outubro. Você pode orar? Pode? Então, eu digo assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nós abençoamos o mês de outubro. Mês de outubro, seja abençoado. Nos traga milagres, nos traga oportunidades de coisa boa, saúde, prosperidade. Nós abençoamos o mês, o anjo do mês de outubro. E nós te abençoamos, anjos, nossos anjos de guarda, para que neste mês possa vir as bênçãos que Deus tem para nós. E que seja um mês frutífero, fértil, abençoado, protegido e iluminado. Eu abençoo o mês de outubro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu abençoo a todos que oraram comigo, todos que estão assistindo a este vídeo, em nome do Senhor Jesus. Abençoado seja o mês de outubro, seja cheio de frutos e fertilidade, paz e saúde e tranquilidade. Deus abençoe o mês de outubro. Amém. Sinta no ar uma energia, uma magia gostosa, uma energia do mês de outubro. Sinta no ar como esse mês de outubro é gostoso e como ele define muitas coisas. É um dos meses mais positivos que existe. É o mês de outubro. Então, que o seu mês, o nosso mês de outubro, seja tremendamente abençoado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu quero ver aí um comentário amém, amém e amém. Diga assim, eu, fulana de tal, abençoo o mês de outubro, em nome de Jesus, amém. Obrigado, tá? E abençoado seja o mês de outubro.